Música Uma família de produtores de queijo Minas Frescal adquiriu recentemente o selo de serviço de inspeção municipal somente emitido a fabricantes que atendem as exigências fiscais e de ordem sanitária. Primeiro de Guaxupé a receber o certificado em questão, o Joia do Campo passa por todo o processo de pasteurização no sítio Pinheiros até chegar às prateleiras dos supermercados da cidade. Iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a industrialização promoveu consideráveis melhorias à confecção mas manteve sua qualidade e o modo artesanal da produção. O Joia do Campo é fabricado em dois tamanhos, potes de 500 gramas e 1 quilo com seu valor variando entre 10 e 18 reais ao consumidor final. Porém, antes disso tudo, há todo um processo, conforme explica o produtor. A gente sente seguro em saber que a gente trabalha com acompanhamento tanto veterinário quanto a vigilância sanitária. A gente fica muito satisfeito em saber que está chegando à mesa do consumidor um produto de alta qualidade que é feito com a ajuda de toda a minha família. Procurado pela Prefeitura para legalizar toda a produção, o sitiante aceitou o desafio apesar de ter a consciência de que os custos aumentariam e a concorrência poderia ter vantagens haja vista que ninguém possui o selo SIM. Por outro lado, o Sr. Luiz demonstrou visão, uma vez que sairia à frente de todos com a industrialização. O que precisava ser reconhecido pela sociedade, porque as mãos que produzem, não estou falando a nível de queijo, mas a nível de produção alimentares, está sendo uma produção, umas mãos esquecidas, está certo? A sociedade não está valorizando essas mãos que produzem vida. Então, de minha parte, a gente trabalha com toda a responsabilidade, procura fazer o possível dentro daquilo que a gente recebeu dentro dos cursos que foram feitos para poder estar gerando este trabalho. Prova de que o trabalho da família do Sítio Pinheiro é realizado com seriedade, desde o início, é o cuidado para com o rebanho. Acompanhado de perto por profissional da área, o gado recebe tratamento adequado com vistas à qualidade do leite. Bom, a gente faz um acompanhamento na fazenda do Sr. Luiz, fazendo um acompanhamento reprodutivo, faz a parte sanitária, melhoramento genético do gado, fazendo com que a gente consiga uma produção melhor, com leite de mais qualidade, para que ele possa construir o queijo dele, fazer com que o queijo dele seja de boa qualidade lá dentro da produção. Um dos principais responsáveis pela estruturação do queijo Minas Joia do Campo, o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Eduardo Ferreira Matias, comentou. Isso foi uma proposta do prefeito Jarbas, que era implementar o serviço de inspeção municipal com selo, para você poder beneficiar o nosso produtor hoje da região, do município. A gente via muita concorrência de outros mercados que viam de fora, aproveitando esse nosso mercado, nesse grande mercado que nós temos, principalmente que nós começamos o pontapé inicial, que foi o queijo. Então, a gente fica muito gratificante, principalmente do produtor Sr. Luiz, ter acreditado no nosso trabalho, na nossa Secretaria, juntamente com a Vigilância Sanitária, o nosso Departamento do Meio Ambiente, nos dando todo o apoio. E o queijo do Sr. Luiz, hoje, é o primeiro queijo Minas Frescal, com selo de inspeção municipal, o SIM, que é o joia do campo. Então, a gente fica muito satisfeito com esse trabalho nosso, e principalmente pelo produtor Sr. Luiz, ter acreditado no nosso trabalho. Então, hoje você vai no mercado comprar uma coisa que tenha qualidade, você vai levar para casa uma coisa que você tenha qualidade, você sabe a procedência. Então, isso é muito importante. Então, hoje é o que a gente briga com o selo e poder fazer esse benefício para o produtor.